Ao fim de tantos anos de ser tua Amaste, ou tracassaste, foste ingrato Vim-te passar com ela à minha rua Aprece em me achonar ao teu retrato Vim-te passar com ela à minha rua Aprece em me achonar ao teu retrato Podia insultar-te quando te vi Ferida deste amor super-me farto Mas vim-te achonar, chorei por ti Por entre as preciadas do meu quarto Mas vim-te achonar, chorei por ti Por entre as preciadas do meu quarto Bem sei que me tentas convencer Mas o que me propões não é bastante Se eu não servir para ser tua mulher Também não devo ser a tua amante Se eu não servir para ser tua mulher Também não devo ser a tua amante Casaste-te, seu feliz, que Deus te proteja Não te desejo mal e tanto assim Eu não tenho ciúmes, nem inveja Como a tua mulher teve de mim Pois olha, meu amor, eu não me importa Antes que fosses dela, eu já sei tua Pode sempre bater À minha porta Mas não passes com ela À minha rua Pode sempre bater À minha porta Mas não passes com ela À minha rua Aplausos